The Lupo! Um Pagenista do Trivata! Vem tá pra comer! Vem tá pra comer porque eu sou! Eu sou uma cartinha! Que foi pra mim? Que que! Que que? Qual tá? Quanto? Que que? Que que? Que que? Eu sou o terror dos rádios Eu sou o terror dos rádios Eu sou o terror dos rádios